Olá, seja bem-vindo a mais um Despertar da Consciência com Sebastião Camargo. E nós estamos fazendo uma série baseada no livro do Sebastião, o Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. E o tema do programa de hoje é o Princípio Inteligente do Universo. Obrigada Sebastião por ter vindo. Somos nós que agradecemos, mais uma vez agradecemos a tudo e a todos vocês onde quer que se encontre, em especial a TV Mundo Maior, a você, a todos os personagens, aos artistas, aos luminares que estão aqui por trás das câmeras, nos dando essa oportunidade de dividir esse conhecimento que o ensino dos Espíritos nos propõe. Obrigada. Sebastião, eu queria que você falasse um pouquinho desse Princípio Inteligente do Universo. O que é isso? Pois é, isso eu também gostaria de saber. Mas o livro inteiro fala dele. Então, o Princípio Inteligente do Universo em origem somos nós, o Espírito na sua nascente. Assim como a semente não é a árvore, mas traz em si a árvore, ela vai somar elementos proporcionados pela terra, pela água, pelo ar e pela luz e sintetizando esse elemento ela se faz como vegetal. Nós, como Princípios Inteligentes do Universo, na origem somos uma expressão, uma exteriorização da consciência cósmica, uma imanação, nós chamamos de substância que gera e nutre, ou o Evangelho, ou o amor, ou o éter cósmico, ou o fluido cósmico. Como quiser chamar, né? Exato. Eu prefiro não usar o fluido cósmico, eu deixo ele para outro estágio. Mas dão vários nomes. Eu prefiro chamar do Evangelho. Então, esses fascículos de luz que surgem desse oceano chamado Evangelho, essa força nutridora, eles recebem esse nome. Ou fascículos de luz, conforme Joana de Ângeles, ou mônadas, conforme Hebe Sargent, na obra Base Científica do Espiritismo, Joana na obra Iluminação Interior, ou mônadas também, como Viana de Carvalho, na obra Atualidade do Pensamento Espírita, ou Átomos Primitivos, conforme está no Livro dos Espíritos, ou vários outros nomes, mas basicamente são os mesmos. Então, quando Kardec interrogava do efeito daquilo que ele estava vendo, como na questão 22a, ou na questão 22 inicialmente, ele interroga, a matéria é algo que tem extensão, que é impenetrável, que afeta os nossos sentidos? A matéria que você conhece, sim, mas não a matéria sutil que está longe de conhecer. Quer dizer, ele perguntava o efeito e eles mostravam a causa. Quer dizer, a causa dessa matéria é uma matéria muito sutil, que você não percebe com os sentidos. Então, já que a matéria não é isso que ele pensava que fosse, que definição, então, podeis dar da matéria? Está na questão 22a. A matéria é o laço que prende o Espírito, o instrumento do qual ele se serve e, ao mesmo tempo, do qual exerce uma ação. Ele não havia perguntado de Espírito. Agora, ele mostra que a origem dessa matéria é o Espírito. Aí, a coisa começou a ficar interessante. Ele coloca na nota de rodapé, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual atua o Espírito. Então, não tinha outra coisa a perguntar na questão seguinte, o que é o Espírito? A resposta veio, o princípio inteligente do Universo e não respondeu mais nada. E ele começa na questão 24, a inteligência é um sinônimo de Espírito? Não, a inteligência é um atributo, quer dizer, um potencial que ele desenvolve. Na questão 25, há necessidade desse Espírito se ligar à matéria? Sim, para que a sua inteligência se manifeste na matéria. Quer dizer, o conteúdo do professor orientando alunos. Sim. Antes que gerar essa confusão, na questão 25, há entre parentes, ele coloca, nós estamos falando do princípio inteligente e não da individualidade, que na realidade nós chamamos de Espírito também. Só que esses somos nós, o ser individualizado. E ele vai mostrando a diferença entre o princípio inteligente, que é o Espírito, na realidade, com e minúsculo, por isso nós colocamos esse diferencial no livro. Todas as vezes que falarmos no livro Espírito com e minúsculo, estamos falando do princípio inteligente em algum estágio, menos do Espírito individualidade ou individualizado. Então, o Espírito individualizado é mais ou menos assim. Como a semente não é a árvore, mas a árvore é uma síntese de incontáveis elementos, incontáveis elementos, que nós chamamos de princípios inteligentes, se unem com experiências diversas, formam o Espírito individualidade. Então, eu vou dando só os toques e você vai questionando e nós vamos tecendo o enredo até chegarmos no universo onde nos encontramos. Tá. Sebastião, quando você fala que somos parte da mesma matéria, não é isso? Então, nós somos parte da matéria e a matéria, por exemplo, esse sofá, ele também faz parte da matéria, eu vim dessa matéria, somos todos da mesma matéria? É isso? O elemento é único. Então, Allan Kardec começou a trabalhar, inicialmente, que ele perguntou de matéria e depois perguntou de Espírito, ele pensou que eram dois elementos gerais. Então, na questão 27, de O Livro dos Espíritos, ele chega à conclusão e questiona. Então, há dois elementos gerais no universo, a matéria e o Espírito? E eles falam assim, acima deles dois, Deus. Mas, nas entrelinhas da mesma questão, eles falam, se o fluido universal fosse matéria, não haveria motivo para que o Espírito não fosse também matéria. Na questão 28, ele questiona e não vê a sua questão respondida. E eles perguntam a ele, ou devolvem a questão, falam, entenda-se primeiro com o que você quer dizer com as palavras e depois faça as perguntas. Mas, ele chega à conclusão e coloca lá, no mínimo, a admissão da ignorância dele por três vezes. Então, se esses dois elementos vêm ou não de um elemento único, é o que ignoramos. E admite mais duas vezes. Ele nos aparece distintos, como se fosse um elemento inteligente, o princípio, o Espírito, e a matéria fosse o elemento menos inteligente. Mas, para aquele momento, foi daquela forma. E, na questão 29, ele volta a bailar quase com as mesmas interrogações. Aí, ele pergunta mais ou menos assim, a ponderabilidade, quer dizer, aquilo que se pode medir, que se pode pesar, é um atributo essencial da matéria? Mais uma vez, ele fala, da matéria que você conhece, sim. Mas, não da matéria sutil, da matéria primitiva, que é a base do fluido universal. Então, mas antes falou que o Espírito ou o fluido universal... Se o fluido universal não é matéria, só tinha dois elementos gerais, não era? Se o fluido universal não é matéria, é o quê? Espírito. Espírito. E, agora, ele está falando que a base do fluido universal é a matéria? Então, só muda-se os nomes. O elemento é único. Aí, nós vemos com o Leão Deni, com o Pietro Baldi, com o Hernando Guimarães Andrade, com o André Luiz, na própria gênese da codificação, na própria questão 540, nós já vemos o elemento único. Tudo cresce, tudo evolui, desde o elemento primordial do átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Aí, nós vemos quando esses dois elementos se unem, inicialmente, dois princípios inteligentes. E nós lembramos de Jesus, onde houver dois ou mais em meu nome, aí eu estarei. Eu onde estarei. Aí, começa a nossa saga. Porque, quando dois se unem, forma o que nós chamamos de matéria elementar, a consciência elemental. Quando duas consciências dessa matéria elementar se unem, formam a estrutura do fluido universal. Ele começa como fluidos. Aí, Miramayes mostra que ele começa como fluidos e vários outros luminários também. Quando dois elementos, componentes, deste fluido universal se unem, formam a matéria mental. A que nós usamos para pensar, para dar forma aos nossos pensamentos, para criar os elementos subatômicos, a bioenergia, os átomos, as moléculas, para nutrir, para revitalizar. Quando dois elementos, que nós chamamos de matéria mental, se unem, dá origem a esses elementos subatômicos. Quando eles se unem, formam o nêutron, o princípio vital, o éter físico. Quando esse nêutron é estimulado, quando ele se transforma, gera um próton. Esse próton se transforma a parte do seu conteúdo e gera um elétron. Surgem os átomos físicos. Agora, o do sofá. E esse átomo que compõe o sofá é o mesmo que compõe o nosso corpo, que compõe todas as coisas do universo, todas as coisas do universo tangível, visível e em constante movimento. Mas todos esses elementos são invisíveis, praticamente intangíveis e imponderáveis para nós. Mas são os mesmos elementos que compõem todas as coisas. Só que hoje o que nós chamamos de matéria física, que é composta de seres vivos, essa matéria mental que é seres vivos, do princípio inteligente, porque cada coisa é uma porção desse mesmo, nós vemos que a matéria física se une, formando o reino vegetal e desenvolvendo potenciais, adquirindo funções. E vai somatizando o número desses elementos e as suas experiências. Por exemplo, um átomo de hidrogênio, na estrutura do oxigênio, ele tem uma experiência. Um átomo de hidrogênio, na estrutura do hélio, tem outra. Porque para formar um átomo de hidrogênio simples, basta uma porção de energia neutra, que nós chamamos de princípios vitais, que é uma soma de elementos subatômicos que vieram da matéria mental, que esses tiveram origem na energia universal, que vieram dessa matéria elementar, que teve a sua origem no princípio inteligente, que veio lá da substância do Evangelho. Então, quando esses elementos se unem, forma essa energia neutra, quando ela se transforma nas suas metamorfoses, gera o próton. O próton transforma-se, parte dele, gerando o elétron, o primeiro átomo de hidrogênio. Mas esse é um elemento único, não é? Uma individualidade, mas composta de individualidades menores. E um número incontável. Mas quando nós queremos compor o elemento de número dois do sistema periódico, o hélio, nós vamos pegar quatro hidrogênios simples. Cada um com dois elementos, não é isso? Sim. Nós liberamos dois elétrons, rebaixamos dois prótons, e ficamos com seis elementos, que é o elemento hélio. Dois neutros, dois prótons e dois elétrons. A isso chamamos o processo de individualização, que é a somatória de consciências e de experiências, até chegar onde chegamos. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí. Eu volto já. Eu volto já.